Ao longo do tempo, com a vinda de diversos eventos, nós ganhamos em Genshin Impact diversas coroas da sabedoria, item que nos permite evoluir os talentos de nossos personagens para o nível 10, atualmente o máximo possível de se alcançar. Tendo em vista que esses itens são recursos escassos e que devemos tomar cuidado, portanto, para não os desperdiçar, hoje trago uma lista com aqueles que eu considero como os melhores talentos para coroar e, junto disso, os motivos para essas escolhas. A Biogênese Radiação Solar Essa é a habilidade elemental do Albedo. Evoluir essa habilidade te possibilita causar danos grandiosos de forma totalmente passiva, tendo em vista a facilidade de se equipar e utilizar o personagem, principalmente considerando a arma de 4 estrelas dele que foi distribuída gratuitamente há não muito tempo. Essa é, de longe, uma das minhas principais indicações de talentos para coroar. Chuva Estelar Chuva Estelar Esse é o supremo do Zhongli. No nível 10, é possível petrificar inimigos por 4 segundos, além de causar quantias incrivelmente grandes de dano, ultrapassando facilmente os 100 mil pontos de dano por ativação. Evoluir este talento é de extrema utilidade. Ainda considerando Zhongli, Dominus Lápides é outro talento que super vale a pena evoluir, pois aumentará grandiosamente a potência de seus escudos, aumentando tanto o valor base de absorção quanto a porcentagem de vida do personagem que será convertida em absorção de danos para o escudo. Invocação espiritual e encantamento da donzela divina são, respectivamente, a habilidade elemental e o supremo da Shenhe. Primeiro, é responsável por aumentar os danos causados pelos seus personagens Cryo. O segundo causa uma certa quantidade de dano em área, não muita coisa, e aplica Cryo, e o mais importante de tudo, ele reduz a resistência a Cryo de todos os alvos atingidos. Evoluir esses dois talentos para o nível máximo possibilita um aumento expressivo nos danos dos seus main DPS, algo que todos nós queremos. Milagre, Luz Maligna é a habilidade elemental da Shogun Raiden. Esse talento, além de causar dano por conta própria durante sua ativação, possibilita que sua equipe cause danos adicionais ao desencadear um ataque coordenado, juntamente com os ataques básicos de seus demais personagens do time. E não somente isso, mas ele também aumenta os danos dos supremos da sua equipe, baseado no custo de energia necessário para lançar o determinado supremo. Portanto, é de extrema utilidade evoluir ao máximo esse talento e utilizar personagens cujos supremos tenham um custo alto para, dessa forma, aprimorar ao máximo seus próprios danos e ainda contabilizar mais acúmulos para o supremo da própria Shogun Raiden causar ainda mais dano. E ainda sobre essa personagem, seu supremo, o talento Arte Secreta Muzo Shintetsu, é super válido de ser evoluído até o nível 10. Sua capacidade de causar danos é absurdamente elevada, mas não se resume a apenas isto. Ao aprimorar este talento, você também aumentará a eficácia com que a Raiden acumula a determinação e a quantidade de energia regenerada para toda a sua equipe durante seu supremo. Espada Gurrua Retalhador de Chuva é o supremo do Shinkyu. Evoluir este talento é fundamental para aumentar ainda mais a quantidade de dano que você causa passivamente, enquanto tira proveito das reações elementais, que podem ser eficazmente desencadeadas, com personagens como Arrutal, Yoimiya, Klee, Yanfei e Diluc. Vale sempre lembrar que Shinkyu é o único capaz de acompanhar a velocidade de ataque da Rutal e da Yoimiya, bem como é o único que acompanha 100% eficazmente os demais personagens citados, tendo em vista que todos os personagens Cryo que temos atualmente no jogo são bastante lentos se comparados ao Shinkyu. Grande Ode ao Vento é o Supremo do Vente. Essa habilidade possui a capacidade única de escalonar cada vez mais quanto maior for o número de alvos dentro do seu supremo, graças ao seu potencial de reações elementais em cadeia. Evoluir este talento para o nível máximo te possibilita explorar todo o potencial de amplificação de danos que o elemento ánimo, e em especial esta habilidade te oferecem. Se combinado com o time Superstars, apresentado num vídeo passado, cujo link deixarei no card e no comentário fixado, seu potencial é incrivelmente elevado. E por falar em Superstars, evoluir o talento Sexy Fraga Ryuukin Supremo da Yoimiya é extremamente útil para esse time, visto que aumentará ainda mais os danos passivos desencadeados pelos seus demais personagens, bem como, consequentemente, aumentará também o potencial das reações elementais, e isto, por sua vez, aumentará gradativamente todo o damage de output que o time é capaz de gerar. Além de seu talento de ataque básico, que é o mais importante de todos, Gan Yu também pode ter seu talento Chuva Celestial Supremo da personagem elevado ao máximo se ela for utilizada como suporte. Seu Supremo possui uma capacidade razoavelmente elevada de danos, mas o grande potencial dele reside em sua gigantesca área de efeito e capacidade de levar ao máximo times de congelamento e de dano físico. Além de prometer ainda ser uma das melhores combinações com o Vindouro Kamisato Ayato no patch 2.6 de Genshin Impact. Juramento de Cura Age é a habilidade elemental da Kokomi. Evoluir este talento te possibilita aumentar tanto a cura quanto os danos causados pela própria habilidade, mas não somente isso. Ao equipar quatro peças do concha atingida pelo mar nela, toda a sua cura adicional que você acaba de ganhar será também convertida em dano, aumentando ainda mais o aproveitamento de se elevar o máximo possível este talento. Bandeira Quebra Rochas é o Supremo da Yunjin. Evoluir este talento para o nível 10 permite que você converta mais da metade de toda a defesa da personagem como dano adicional para os ataques normais de todo o seu time. E funciona ainda melhor se, com a Yunjin no nível 70 ou superior, seu time for composto por diferentes elementos. Isso graças a seu talento passivo, quebradora de convenções. Defesa Concentrada e Nuzaka é a habilidade elemental do Goro. Essa habilidade aprimora a defesa e o dano geo do restante do seu time. Evoluir lá ao máximo te possibilita maior damage de output com times baseados em gel, nos quais os personagens mais beneficiados são Arataki Ito e Albedo, visto que tiram total proveito de tudo o que o Goro é capaz de oferecer. Guardião do Coração é a habilidade elemental da Noelle. Essa habilidade ativa um escudo e possibilita que a personagem cure todo o seu time enquanto estiver protegida por este escudo. Essa cura da habilidade depende de uma probabilidade para ser ativada, a qual pode chegar aos 60% se você tiver a segunda constelação dela ativada. Além disso, sua primeira constelação faz com que a cura seja ativada em todos os ataques com 100% de chance, enquanto ambos, seu Supremo e habilidade elemental, estiverem ativados em simultâneo. Evoluir este talento, portanto, aprimora tanto a sua capacidade de absorção de danos quanto a cura gerada e a probabilidade dessa cura ser desencadeada, assim como também o dano causado pela ativação e pela quebra do escudo. Grande viagem ao Supremo do Bennett. Evoluir ao máximo essa habilidade te permite curar com grande eficiência, causar mais dano em sua ativação, dano este que pode chegar facilmente aos 50 mil se utilizado em conjunto com reações elementais, e ainda aprimorar a quantidade de ataque que seu time receberá ao entrar na ADE de seu Supremo. É uma das habilidades que mais valem a pena coroar, tendo em vista todo o seu enorme potencial. Tempestade Tengu é a habilidade elemental da Kojo Sara. Esse talento funciona de forma bem parecida com o Supremo do Bennett, porém com algumas limitações e uma pequena vantagem num caso específico. O talento aumenta o ataque de algum personagem do seu time baseado no ataque base da Sara, assim como o Supremo do Bennett. A diferença é que apenas um personagem por vez poderá absorver esse bônus. Todavia, é possível reativá-lo logo em seguida utilizando um ataque carregado, permitindo então que dois personagens tenham o bônus ativado em simultâneo. Isso se torna ainda mais simples com a segunda constelação da Sara ativada. Além disso, se o Supremo produz exatamente o mesmo efeito de sua habilidade elemental, se lançados todos em conjunto, Sara é capaz, portanto, de aprimorar até três personagens por vez. E por fim, seu elemento, e aqui vem a pequena vantagem que citei anteriormente, possibilita ativar a ressonância eletro, que resolve praticamente todos os possíveis problemas de baixa geração de energia elemental que os seus times porventura pudessem ter. Órbita Divina é o Supremo da Mona, personagem atualmente já quase esquecida por grande parte do público do jogo. Ainda assim, essa habilidade te possibilita multiplicar grandiosamente os danos de outros personagens, em especial os do elemento Pyro. Evoluir esse talento para o nível 10 te permite causar danos cujos números são tão grandes que aparecem nas thumbnails de diversos vídeos do YouTube, te fazendo acreditar que o personagem A ou B causaram sozinhos aquele dano, para só então, após 10 minutos ou mais de vídeo assistido, você realizar que foi feito de trouxa por grande parte desse dano ter vindo, na verdade, da Mona. Esse talento vale a pena ser evoluído, principalmente se você é um YouTuber que não liga lá muito para questões éticas. O que é isso?